Bom dia, pessoal! Passando aqui para desejar para vocês uma maravilhosa semana, também para responder alguns questionamentos, alguns estão perguntando sobre os cursinhos. Então, olha só, eu vou abrir ainda, provavelmente até o final desse mês, cursinho para Enem, cursinho voltado para concursos, cursinhos online, cursinho presenciais, tá? Por que que ainda eu não comecei esses cursinhos? Ou porque eu estava esperando passar aí o Enem e as decisões, tanto do SISU, do ProUno, para os alunos decidirem o que eles vão fazer aí ao longo do ano, e também porque eu estou esperando a minha carga horária se estabilizar nos colégios. Aqui há uma mudança muito grande de horário, eu tenho que ver ali quais são os horários que serão o melhor horário ali para eu poder colocar aí para fazer essas aulas, tá bom? Mas tem aula aí para quem vai fazer também o concurso aí do Ministério Público, que cobra a redação aí, Sebrasp, então eu tenho um concurso ou um concurso online, já com aulas gravadas, com material, um concurso completo, e você não pode fazer esse concurso ou o concurso aí, seja da área militar que você vai fazer, sem assistir, tá? Sem adquirir esse curso aí completo, e dá uma olhada lá que é um preço que vale a pena, é um preço baratinho, é um preço pequenininho que cabe no seu bolso, tá? Então, boa semana para a gente, bora para cima!